Vidas na resistência Vidas na resistência é um ciclo a que alguns já assistiram, participaram até. Normalmente têm alunos, neste caso têm alunos de uma escola muito próxima de nós, Luísa de Gusmão, que vieram acompanhados pelas professoras Manuela Damas e Maria Tereza Dinis, a quem agradeço, obviamente, terem vindo com os alunos. Já fizeram uma visita inicial que lhes permite fazer uma espécie de abordagem ao programa que aí vem da República, do Estado Novo e da ditadura e do fim da ditadura. Acho que todas essas coisas vão passar pela conversa com o Francisco Louçá e também com a Ana Aranha. A Ana Aranha sempre faz uma parte inicial destes programas em que registra com a pessoa convidada ideias importantes, ideias que ficam registradas para o futuro. E a seguir, pede-se a todos os que estão presentes que conversem, indaguem, perguntem, comentem, conversem com o nosso convidado, que é uma pessoa sobejamente conhecida, Francisco Louçá é conselheiro de Estado, já não tem aquelas disciplinas da organização política da nação, mas seguramente sabem que é um conselho de Estado. O Francisco Louçá é conhecido porque é um comentador na televisão atualmente, acho que alguns terão visto comentários dele. Teve uma vida muito preenchida como deputado e era coordenador de um bloco que tem muitos jovens, que é o Bloco de Esquerda, um partido que é o Bloco de Esquerda. Foi durante muitos anos coordenador desse partido e muito antes disso foi um jovem que, na vossa idade, porque eu sei que há aqui pessoas que estiveram connosco na visita com 18 anos, até alguns com menos, na vossa idade, se rebelou contra a situação que se vivia no país de opressão, de guerra colonial, também ela opressiva e de ditadura. E, portanto, começou muito jovem, o que quer dizer que se alguns de vós quiserem alguma vez ir em verdade pela vida política, podem começar exatamente a vossa intervenção política ou a vossa abordagem à vida política já enquanto estudantes. O Francisco Loçá é um bom exemplo de uma pessoa que começou muito cedo, exatamente, a ter consciência de que era necessário lutar contra a ditadura. É, portanto, sobre essa conversa que a Ana Aranha vai estar aqui com o Francisco Loçá. Já ficaram algumas palavras sobre Francisco Loçá, o nosso convidado de hoje, um economista brilhante, mas, na verdade, não é sobre o percurso académico nem sobre a atualidade que vamos conversar com o Francisco Loçá, mas, uma vez que estamos aqui com jovens, jovens alunos, eu vou começar por perguntar ao Francisco porquê que recusou, porque recusou um prémio, quando era, tinha 14, 15 anos, não é? Já na altura, por ser um aluno de exceção, e recusou um prémio, disse que não, que não queria, não foi recebê-lo. Era ainda muito jovem, mas isto já significava alguma coisa. Muito obrigado ao Museu do Aljubo, boas tardes a todas e a todos, tenho muito prazer em estar aqui, obrigado, Ana. Não pensava que ia começar por aí. Nesses anos, portanto, antes do 25 de Abril, suponho que é até uma tradição que foi um pouco restabelecida mais recentemente, bom, mas isso eu já não conheço tão bem, aquelas professoras que aqui estão já virão, e os estudantes, mas naquele tempo, cada liceu, cada estabelecimento do ensino secundário, dava um prémio ao melhor aluno. Esse prémio era patrocinado por uma empresa, e havia uma cerimónia, em que se dava os prémios aos vários melhores alunos, ou de Lisboa, ou do país, ou o que fosse. Só que nesse ano, eu, como faço anos em novembro, começava o ano sempre um ano adiantado, não é? Portanto, tinha 14 anos quando estava no décimo ano, tinha 15 anos quando estava no décimo primeiro. E o prémio desse ano teve a particularidade de ser, que eu recebia, receberia, porque era o melhor aluno, de ser dado pelo almirante Américo Tomás. Presidente da República. Presidente da República. Que era um presidente muito bom, como todos os presidentes da República, eram escolhidos por Salazar, faziam parte, ele tinha muito pouca função política, na verdade, era muito, enfim, muito cerimonial. Já nem era eleito por voto universal, porque a ditadura tinha levado uns sustos quando havia voto universal, porque tinham aparecido candidatos de oposição, o mais famoso é o Humberto Delgado, e, portanto, era já só eleito pelos funcionários do regime, não é? Escondidos por Salazar. E, portanto, ali estava um homem sem qualquer papel, mas tinha uma figura política importante na ditadura, apesar de tudo. Devo dizer-vos já agora que ele era importante na exibição, mas não tinha poder nenhum. E os militares do 25 de Abril esqueceram-se dele quando fizeram a Revolução. Ninguém se lembrou. Lembraram-se do primeiro-ministro, dos ministros, dos chefes da polícia, dos chefes do IES, não houve ninguém que se lembrasse que era que precisia ir buscar o homem a casa. Não era uma preocupação. Não, não tinha. Portanto, era assim. Bom, mas era um símbolo. Claro. E, portanto, eu não queria receber a medalha. Era um prémio, com dinheiro, aliás, era bastante dinheiro, das mãos dele. E, portanto, disse que não ia. Mas isso já eu sabia. A pergunta é, porquê que, sendo tão jovem, já tinha essa consciência tão firme de não querer receber um prémio das mãos de uma figura máxima do regime? Ou seja, estou a perguntar-lhe o que é que já existia em si de consciência política, porque esse gesto não é um gesto inócuo, não é? Sim, claro. E até não se sabia muito bem o que consequências é que teria. Depois o reitor chamou lá os meus pais, porque ele era tudo um bocadinho zangado, claro, porque era uma ofensa que se fazia ao senhor Almirante, a Mérita Mar, como é que pode ser e tal. Mas eu fazia parte de um grupo de estudantes que se juntava para fazer intervenção a favor da liberdade na escola e, sobretudo, contra a guerra colonial. Era o que nos preocupava mais era a guerra, porque é uma coisa que hoje, enfim, isto é o tempo dos pais e dos avós dos estudantes que aqui estão, mas todos os rapazes, aos 18 anos, tinham que ir para o exército, era obrigatório, e iriam para uma das frentes militares, portanto, que eram onde havia guerra, não é? Angola, Guiné, Moçambique. E isso criava uma pressão muito forte sobre nós, não é? Portanto, era uma ameaça de vida ou de morte. Mas era comum de tão cedo, tão novos, haver essa consciência política? Bem, eu não vou generalizar. Havia muitos jovens, rapazes e raparigas, na altura o meu liceu era só de rapazes, na altura havia separação. Creio que havia uma ou duas escolas em Lisboa onde havia rapazes e raparigas, mas em geral era tudo separado, por razões, aliás, do próprio conceito da ditadura sobre a vida das pessoas. E o Luísa de Gusmão era só de raparigas, se eu não estou em erro, era, não era? Mas, enfim, havia muita gente que estava, de alguma forma, envolvida em formas muitas de oposição à guerra. Ou faziam parte de grupos católicos, ou faziam parte de grupos culturais, ou faziam parte de pequenos grupos políticos, como este de que eu fazia parte, e outros havia. Não posso dizer que fosse a maioria das pessoas. Mas eram respeitados pela maioria das pessoas. Esse grupo era exatamente o quê, Francisco? Era um grupo de estudantes que depois se vem a juntar, ou que vem a ser um partido político na clandestinidade, que se chamava LCI, que é o precursor antigo do PSR e do Bloco de Esquerda. Muitos anos mais tarde. Já depois do 25 de abril. Já muito depois do 25 de abril. Portanto, começou, a história política do Francisco Lossin começou nessa altura. Vamos agora a um momento muito particular, que é 1972. Em 1972, tinha o Francisco Lossin 16 anos, repito, 16 anos. O Francisco foi preso em circunstâncias que vai, que eu vou, que nos vai explicar. São um episódio muito marcante na luta contra a ditadura, em 1972, normalmente conhecido por o caso da Capela do Rato. O Francisco estava lá e estava lá a fazer exatamente o quê? A continuar, no fundo, o que vinha fazendo, não é? Sim, a razão era a mesma. A Capela do Rato é uma pequena capela que fica no Largo do Rato, portanto, estão a ver ali ao pé do Marquês de Pombal, quem sobe ali numa rua, ao lado daquela sede do Partido Socialista, que se vê muito bem, e que era dirigida por um padre que eu conhecia e que era muito sensível à luta contra a guerra colonial. E na passagem, no dia 30 de dezembro de 72, portanto, eu tinha feito 16 anos, há umas semanas, um grupo de católicos, eu não sou católico, nunca fui, mas tinha uma muito grande amizade com muitas dessas pessoas e muito respeito. E um grupo de católicos que iam frequentemente à missa naquela igreja, naquela capela, e tinham muita relação entre si, decidiram fazer uma coisa que não era inédita, já tinha acontecido, mas nunca tinha acontecido naquela dimensão, que foi a seguir à missa, levantaram-se e disseram, bom, terminou a missa, missa na noite ou no fim da tarde do dia 30, e depois disseram, nós agora vamos ficar aqui. Os padres saíram, sabiam, aliás, o que ia acontecer, estavam descombinados, eles tinham que proteger também a sua relação com o patriarcado, que era difícil, e aquelas pessoas o que fizeram foi, a partir daí, ficaram sentadas ali a discutir, a conversar. E ficou uma espécie de reunião aberta. Uma assembleia. Uma assembleia. Que durou aquela noite, durou o dia seguinte, e foi juntando cada vez mais gente. Porque foi circulando, ao mesmo tempo estava a ser divulgado na cidade, com panfletos, e aquilo estava a acontecer ali, não é? Houve, aliás, muitas forças de políticas distintas que colaboraram com isso, uma fez os panfletos clandestinamente na Faculdade de Medicina, outra distribuiu os panfletos pela rua, enfim, houve várias iniciativas assim. Algumas dessas organizações? Os panfletos foram impressos por dois dirigentes dessa organização de que eu fazia parte, o Alfredo Frado e o José Manuel Boa Vida, que hoje são destacadíssimos médicos e dirigentes de Serviço Nacional de Saúde, e foram distribuídos por grupos, estavam muito associados à Isabel do Carmo. As brigadas. As brigadas. Mas houve outras pessoas que se envolveram, em particular o centro desta iniciativa eram pessoas que não faziam parte nenhum dessas organizações e eram militantes católicos, chamavam-se então católicos progressistas, era o nome que tinham. As pessoas mais importantes eram, algumas já morreram, o Francisco Pereira de Moura, que era o mais importante economista de Portugal, era o fundador da Faculdade de Economia, um homem respeitadíssimo, foi meu professor, morreu há alguns anos, o Nuno Teutónio Pereira, que era um dos arquitetos mais conhecidos, um homem extraordinário. Pode ser lá há pouco tempo também, com muita idade. Com muita idade, foi muito homenageado e era uma figura notável da nossa vida coletiva. E outras pessoas, o Jorge Vemans foi depois diretor da RTP2, jornalista, Luís Moita, que é um grande impulsionador de movimentos de solidariedade internacional. Digamos, pessoas que têm hoje entre 60 e muitos, 70, 90 anos, ou algumas que já faleceram, e alguns jovens que estavam envolvidos também. Mas isto foi juntando gente muito diferente. Por exemplo, estava lá o pai de Miguel Sousa Tavares, que é o Francisco Sousa Tavares, é um homem que já morreu, era um advogado muito famoso, muito exuberante. Intrépido. Muito intrépido. O marido de uma grande escritora portuguesa, e que, aliás, um monárquico, nem sequer republicano, mas era um monárquico antifascista, portanto era contra o fascismo, e juntaram-se centenas de pessoas. Aquilo não é muito grande, mas iam passando, entrando pessoas, ficavam umas horas, discutiam, apresentavam propostas. E a polícia estava por perto ou não? A polícia estava por perto, mas não sabia o que é que havia de fazer. Escaram atrapalhados, porque eram numa igreja, não é? Sendo numa igreja, para eles intervirem, tinham que ter a autorização do patriarca de Lisboa, que era o do António Ribeiro. Ou seja, vamos aqui tentar explicar, e é fácil. Se fosse uma conglomeração de pessoas na rua, já tinha sido dispersa há muito tempo, Se fosse no Terreno do Passo, eles intervinham imediatamente. Não tinha problema nenhum, entre aspas, o facto, e por isso fizeram-no numa igreja, não é? Deliberadamente. E, na verdade, resultava da reflexão daqueles católicos cuja comunhão era naquela igreja, não é? Sim, mas sabiam que ia ter um tratamento e uma amplitude diferente por ser na igreja. Sabiam até que teria um impacto maior e que a ditadura ficaria com uma grande dificuldade da atuação. E, portanto, durante mais de 24 horas aquela assembleia decorre. O patriarcado resiste à intervenção da polícia durante muito tempo. E depois, em circunstâncias, eu não conheço testemunhos muito diretos que nos digam exatamente como é que foi, mas o patriarca terá aceito ou a polícia terá imposto. E, portanto, a polícia entrou na igreja, prendeu 150 pessoas, mais ou menos. O que é uma coisa também extraordinária, que é a polícia entrar na igreja, não é? Sim, entrou com cães de polícias, enfim, de uma forma agressiva, como a polícia fazia sempre nessa altura. Nesse momento o Francisco estava lá, nesse precisamente. E, portanto, dessas 150 pessoas houve 16 que foram levadas para Caxias, incluindo essas pessoas de figuras de referência, que eles conheciam muito bem, não é? O Francisco Pereira de Moura tinha sido o primeiro candidato da lista de oposição em 1969, em Lisboa. Tanto ele, aliás, como o Nuno de Tânio Pereira, tem uma história que é interessante, porque ambos vêm de famílias muito próximas da ditadura. O Pereira de Moura, na sua juventude, tinha sido procurador à Câmara Corporativa, que era um órgão da ditadura. Como economista foi convidado e ele não era um opositor da ditadura. Tornou-se, depois, pela sua experiência da luta democrática e da vida social. O mesmo com o Nuno de Tânio Pereira, que vem da família dos Tânios Pereiras, que é um dos quais era um dos conselheiros mais importantes do Salazar. Mas tornou-se, ao longo da vida, um homem que se bateu, foi preso muitas vezes. São homens de uma coragem extraordinária, são pessoas de uma coragem extraordinária. Esse grupo, apesar de lutar contra a ditadura globalmente, mas o enfoque particular era a questão da guerra colonial, não é? Esse grupo, sim. Esse grupo, sim. E entendiam, e com razão, acho eu, que a guerra colonial era o ponto de vida ou de morte da ditadura. Se a ditadura perdesse a guerra colonial, desabava em Portugal. E, na verdade, foi um pouco assim que aconteceu, porque os militares portugueses perceberam que a guerra não podia continuar e, portanto, fizeram a revolução. Desencadearam o golpe. Portanto, essas 16 pessoas foram levadas para Caxias, entre os quais três jovens. Portanto, o Francisco. Eu, um colega meu, o João e o Miguel do Tânio Pereira, filho do Nuno de Tânio Pereira, que era o meu colega de liceu e um grande amigo meu. Os três ficámos poucos dias lá, enfim, não havia nenhuma justificação policial especial para pensar que nós seríamos os organizadores daquela iniciativa. Em todo caso, não era comum a PIDE prender pessoas tão jovens. Não. Eu acho que eles perderam a cabeça e ficaram mesmo muito desorientados. Muito irritados e muito... Eu fui interrogado por um dos inspectores mais importantes da PIDE. Que era? Que não se justificava, que era o... Deixa-me puxar pelo nome. Ele tem nome italiano. Já se vai lembrar. Já me lembro dele. Eu ia dizer o Barbieri, não é Barbieri. Mas, enfim, isso aconteceu. Depois libertaram-nos com calção. Os nossos pais pagaram uma quantia relativamente importante para a época. 6 mil escudos. Seria o quê? 10 mil euros hoje, qualquer coisa assim. Ficando à espera de julgamento. Portanto, isto é nos primeiros dias de 73. Mas depois nunca houve julgamento, porque um ano e meio depois houve a revolução. E pronto. E depois devolveram-nos o dinheiro e acabou. Esse momento da prisão, ou seja, esse tempo em que esteve, no fundo, 6 dias, não é assim tão pouco. Se tivermos em conta a idade que tinha, a inexperiência, não é? Porque sabemos que as pessoas adultas que eram presas pela PIDE, apesar de tudo, normalmente já conheciam relatos de outras prisões. Mas, se é possível dizer isto, de alguma forma, estavam um pouco mais preparadas. Se é possível dizer, não é? No caso do Francisco, não sei. O Francisco vê-se preso e pensa o quê? Preso, interrogado, não é? Pensou o quê? Estava preso. Sim, mas pensou aí agora. Sabe, Ana, em 72, 72 já havia... Bom, eu conhecia relatos de prisão, não é? Certamente não como as outras pessoas que tiveram presas, que aliás ficaram presas muitos meses, alguns até ao 25 de abril. Portanto, pessoas que foram presas comigo ficaram um ano e meio presas sem serem julgados, não é? E que foram torturados. Barbaramente torturadas. O caso de António Pereira, Luís Moita, muitos. Portanto, sofreram uma tortura do sono, privações várias, ameaças, agressões e tudo. É claro que eles teriam uma preparação diferente da minha, certamente que sim. Também havia uma atenção muito maior. Por exemplo, houve uma campanha internacional para a defesa do Pereira de Moura, esse professor de Economia de que eu falo, em que vários prémios Nobel participaram. Porque ficaram indignados e foi a primeira vez que alguns professores americanos e europeus de economia, o que é que se passa em Portugal, enfim, houve uma atenção grande. Mas já se sentia nessa altura que havia, o regime já estava frágil. Já estava fragilizado. E, portanto, eu podia, bom, estava sozinho numa cela, não é? Na prisão de Caxias, não tinha nenhuma informação, não tinha nenhum contato com a família, nunca pude ver a família, nunca pude ver nenhum advogado, nunca pude ver ninguém senão os guardas prisionais ou os inspectores da PIT. Mas era aí que eu queria chegar, Francisco, porque acabou de fazer uma descrição que, enfim, vista agora pode parecer uma coisa, enfim, de sumenos, mas não pode ter sido. porque uma pessoa que está seis dias, mas não sabe se vai ficar 15 ou 3 meses, não sabe, está incomunicável, não tem acesso a ninguém, não tem, está completamente entregue à polícia política, porque uma das características era não terem acesso a um advogado. Portanto, estava só consigo, não é? Sim. É inevitável que não passem muitas coisas pela cabeça. Claro, sim, há medo. Quando me levam para um interrogatório, eu não sei o que é que vai ser esse interrogatório, eu sabia o que a PIT fazia, não é? Portanto, há medo, há receio, há incerteza, há ansiedade, há tudo isso, fica-se ali dependendo. O tempo fica pendurado, não é? Pode ser uns dias, pode ser um ano, não se sabe. É claro que eu sabia que estava relativamente protegido. Primeiro porque eles não teriam muita informação, não é? Sobre a sua atividade. Eles tinham preocupação com o que se passava nos liceus, mais preocupação, aliás, com o que se passava nas universidades, como é natural, havia um grande movimento de protestos. Nessa altura, sim. Já começava a haver, e no ano de 72 cresceu, no ano de 73 foi muito grande, e em 74 também. Estavam preocupados, enfim, naturalmente, com os resistentes anticoloniais e com outros. Mas eu tinha alguma proteção porque eu já tinha nessa altura o cuidado de não ter em casa a documentação que me comprometesse. Eu seguia aquelas regras que, isto pode parecer um bocadinho estranho dito hoje, mas que as pessoas seguiam em geral, não era só eu. Eu não tinha agenda telefónica, por exemplo. Tinha de cor todos os números de telefone que usava. Nunca telefonava de casa, só telefonava de cabine para os meus amigos, para marcarmos um encontro. E havia depois aquelas regras muito simples, não é? Olha, encontramos amanhã ao meio-dia. Não, era sempre um dia e uma hora antes. Portanto, é hoje às onze. Portanto, enfim, essas coisas assim que se faziam... Portanto, eram as normas da... As normas simples da proteção, não é? Porque é que não tinha uma agenda telefónica? Porque se tivesse uma agenda, a polícia saberia logo quem eram os meus amigos, não é? E, portanto, assim havia algumas formas de proteção. E, portanto, quando eles foram fazer uma busca à minha casa, não encontraram nada, não é? Alguns livros, talvez, mas enfim. Mas nada que pudesse ser comprometido. Fizeram uma busca daquelas de alta a baixo à casa dos seus pais? Sim, sim. À casa dos meus pais, onde eu vivia ainda nessa altura. Portanto, isso eles faziam sempre. Vasculhar tudo? Era assim. Iam a todas as gavetas, a tudo. Me inspecionavam tudo. Mas era assim que faziam. Nós estávamos preparados para isso. Sabíamos que era assim. Durante esses seis dias deixaram-no dormir? Sim. Eu não tive futura nenhuma. E que tipo de pergunta lhe faziam? Eles estavam um bocadinho perdidos. E até não sei hoje se não levaram esses jovens para tentarem perceber alguma coisa. como é que tinha estado? O que é que se tinha passado? Quem é que tinha estado na Capela do Rato? O que é que as pessoas tinham dito? Eu tinha... Eu, quando fui preso, um dos organizadores dessa iniciativa, que é o Manuel Coelho, que muito mais tarde foi presidente da Câmara de Sines durante muitos anos, ou recentemente, teve um papel autárquico muito importante já, agora, nos últimos 20 anos, ele tinha com ele um conjunto de documentos que lá tinham sido discutidos. Por exemplo, as pessoas, às vezes, o que faziam era mesmo uma assembleia, não é? Portanto, apresentavam uma moção e discutia essa moção e votava se aprovava ou não se aprovava porque achavam que aquilo era marcar uma posição. Somos contra a guerra colonial por isto ou por aquilo. Somos a favor da liberdade ou a favor de uma assembleia constituinte ou contra a ditadura ou solidariedade com os povos de Angola, Moçambique, etc. Ou o que fosse. Esses papéis estavam escritos. Evidentemente, eram um bocado comprometedores. E, portanto, quando nós fomos presos, fomos primeiro para uma esquadra, a esquadra do rato, e depois é que fomos levados para Caxias. E nós ficámos separados dos outros. Então, ele pediu-me que... Ele indicou-me onde é que os tinha escondido na capela e pediu-me para os irem lá buscar, na presunção, aliás, de que eu sairia mais cedo do que eles. E, portanto, era isso que se fazia, não é? Era ter esse tipo de... E o Francisco foi, depois. Era esse tipo de preocupação com esses sinais que podiam ser comprometedores. Acha que, pelo facto de serem muito jovens, a PIDE pode ter pensado que seriam mais fáceis de quebrar? Ou seja, seria mais fácil, através dos jovens, os três, de conseguir conhecer melhor o que estava ali em causa? Talvez. Talvez. Mas eles também não forçaram muito nenhum dos três e nenhum de nós contou nada que não fosse público e evidente. Já se evitou. Claro que estávamos na Assembleia, claro que existia à guerra, ainda bem que existia, era para isso que lá estávamos. Não tínhamos ido ao engano e, portanto, não havia aí nada de surpreendente. Francisco, deixe-me perguntar-lhe o seguinte. Porque gosto sempre que se perceba também, que as pessoas percebam, o que significava uma situação destas para a família. Sobretudo nesse período em que não há contacto, nenhuma possibilidade. A sua família, os seus pais, os mais próximos, não sabiam se o Francisco estava, por exemplo, a ser brutalmente agredido. Não. A minha família foi logo avisada porque o meu irmão mais velho estava comigo na Capela do Rato e saiu um bocadinho mais cedo. Se a minha memória não me falha, a intervenção policial foi ao fim da tarde, por volta da hora do jantar do dia 31. Nós tínhamos um compromisso que era irmos jantar a casa dos meus avós, onde se juntava a família toda. Na noite de fim do ano, não é? Na noite de fim do ano. E ele saiu um bocadinho mais cedo e, portanto, teve a sorte de quando a polícia fechou a rua. Não é muito difícil de fechar, se vocês virem a rua, é uma rua estreita, portanto, fecha-se em cima e em baixo, já ninguém pode passar. E, portanto, ele chegou naturalmente a casa, eu creio que ele se apercebeu e, portanto, informou os meus pais de que havia aquele problema. E, portanto, eu depois não cheguei, não cheguei às oito, não cheguei às nove, não cheguei à meia-noite e, portanto, eles sabiam que isso tinha acontecido. Tanto os meus pais como os pais de outras pessoas presas foram ao governo civil, que era para onde normalmente eram levados os presos, na manhã do dia seguinte ou mesmo nessa noite, para saber o que é que se passava. E não lhes deram nenhuma informação. Ao fim de umas horas disseram, ah, não, foram levados para Caxias e pronto. E eles procuraram saber o que podiam, mas, evidentemente, havia uma angústia grande. Agora, na minha família havia algum conhecimento deste tipo de problemas, de repressão. O meu avô... Pior ainda, não é? Sim, mas em tempos um bocadinho diferentes. O pai da minha mãe vivia há muitos anos desterrado em Moçambique. Tinha estado preso várias vezes, enfim, ele tinha 20 anos no tempo da República. Participou na fundação do Partido Comunista, depois afastou-se, mas foi sempre um republicano resistente da ditadura. E, portanto, foi preso em várias tentativas de golpe militar cá em Portugal. E, portanto, foi compulsivamente posto em Moçambique. Foi preso, foi deportado para Angola, fugiu do barco, voltou para a Europa, depois voltou a ser preso e depois voltou a ser deportado para Moçambique e depois ficou em Moçambique, onde, aliás, a minha mãe nasceu. E, portanto, ele tinha tido já umas seis prisões ou algo assim e estas duas deportações. E, portanto, era uma coisa que... Familiar já. Bom, eles conheciam, não é? Sabiam o que isso era, sabiam o que era a incerteza de ser preso, eles tiveram para ser fuzilado uma vez, portanto, chegaram a ameaçar o... enfim, chegaram a simular o fuzilamento, depois não o fuzilaram, mas enfim. Portanto, sabia-se dos riscos da resistência contra a ditadura e não era surpresa. Sim, mas uma coisa é saber dos riscos e conhecer, outra coisa é ter um filho lá e, não é? E eu penso que é importante também relevar estas situações terríveis pelas quais as famílias cá fora passavam. Sim. No seu caso foi uma semana, mas por vezes era muito mais tempo, não é? Foi, foi de pouco tempo, claro. Mas o livro veio logo, não é? Agora, é evidente que houve resistentes antifascistas que ficaram anos, muitos anos e alguns muitos anos em isolamento. Sim. E, portanto, sem nunca contactar a família, não é? Há dirigentes do Partido Comunista, há anarco-sindicalistas, socialistas, católicos, que tiveram anos a fio. Ou que estiveram em campos de concentração, o Tarrafal e outros, que são, aliás, evocados também aqui na exposição, no museu. E, portanto, aí estavam ainda mais longe, não é? A família nunca os podia visitar porque estavam a milhares de quilómetros de distância. Portanto, aí imagino que a incerteza, a angústia seja muito maior. Muitas dessas pessoas morreram também. Portanto, há uma história de violência, de destruição que a ditadura deixou. De grande violência, não é? Eu pedi-lhe agora para tentar descrever o que era ser jovem no nosso país naquela altura. No fundo, estou a pedir-lhe que faça um breve retrato de um país que era uma ditadura, não é? Porque hoje quase que é difícil imaginar, para quem não viveu esse tempo, às vezes coisas comozinhas, pormenores, não é? E outras que não eram pormenores. Em certa medida era um tempo fascinante também, não é? Porque era o tempo de grande solidariedade democrática contra a ditadura. Houve, de facto, um levantamento em Portugal, em 58 e 59, com a candidatura do Humberto Delgado. Nos anos 60 houve muita repressão, mas houve mobilizações muito grandes. Eu participei em manifestações enormes de estudantes, em Campo de Oric, em Sete Rios, na Graça. Manifestações que eram organizadas unitariamente por todas as correntes ativistas estudantistas, com liciais e com universitários. Houve uns estudantes do meu liceu, que é o Padre António Vieira, que foram presos porque estavam numa reunião na Faculdade de Medicina. A essa eu cheguei atrasado, portanto, e não fui presa. A polícia já tinha cercado. Eles foram presos, tiveram um dia ou dois presos. Nós organizámos uma greve no liceu, fechámos as salas todas e fizemos uma manifestação. Eu creio que foi a primeira manifestação de liciais só de estudantes do secundário. Foi dessa vez que foi suspenso ou não? Não, não. Isso foi por outra coisa. Mas fizemos na Avenida da Igreja, portanto, fazia-se coisas que eram entusiasmantes, porque marcavam que se podia fazer diferenças. Eu depois fui suspenso no liceu por um protesto por causa de questões pedagógicas. 14 dias, não foi? 14 dias. Nós não... Tinhamos substituído um professor de História, já agora. Não sei se as professoras que vieram são de História, se você achar a coisa, imaginava que sim. Nós tínhamos um professor de História que gostávamos muito e a meio do ano ele foi substituído para fazer uma experiência pedagógica com a qual nós não concordávamos. Então começámos a fazer um protesto grande, fizemos umas greves, impusemos aos professores uma coisa, enfim, não me esqueço de sugerir que façam isso agora, mas acho que foi saboroso na altura. Todos os alunos iam num determinado trimestre ter a mesma nota, íamos fazer um trabalho coletivo de turma porque não queríamos fazer testes individuais. Então fizemos um trabalho baseado num livro do António Borges Coelho, que é um grande historiador, um homem extraordinário. Acabou de receber esta semana um prémio da Universidade de Lisboa. Fez 90 anos. Fez 90 anos. Já esteve aqui também para nós. Uma pessoa extraordinária. E ele tinha escrito um livro sobre a Revolução de 1383. E nós agarrámos nesse livro, resumimos e fizemos um trabalho sobre a Revolução de 1383, do mestre David. E tivemos todos 15. Não foi mal. Mas depois a seguir não aceitaram que isto continuasse e suspenderam alguns três ou quatro estudantes, antes quais eu, o Miguel de Itónio Pereira e outros. Mas isso foi um conflito sobre como é que se deve aprender, como é que a escola... Sim, mas era também uma luta contra o modelo de ensino da época, não é? Mas eu estava a tentar que desse alguns pormenores do que sentiam no dia a dia que vos fazia lutar contra. Para além da magna questão da guerra colonial, que era uma questão concreta, não é? Sim, mas isto concentrava muito a nossa atenção. Por exemplo, solidariedade com os presos políticos. Divulgar a situação dos que tinham sido presos comigo. E continuavam presos. Se eles são torturados, e aí as famílias já começavam a ter algum contacto, se nós sabíamos que isso acontecia, havia a distribuição de um... De um boletim. De um boletim da Comissão Nacional de Solidariedade com os Presos Políticos, que dava informação detalhada sobre cada um deles. Era muito importante que se soubesse, porque era uma forma de os defender. Porque para a ditadura era muito mais pesado praticar a tortura se ela soubesse. Portanto, se não soubesse era fácil. Sim, e sobretudo quando eu saia de fronteiras, não era ponto. Claro, quando era internacional era importantíssimo. E isso acontecia muitas vezes. Aconteceu muito. Aconteceu muito e houve imensas coisas. Eu durante esses anos fui a Paris, creio que no verão de 72, com um grupo de colegas. Nós íamos lá buscar livros e material. Em Paris, nós estávamos quatro anos depois do maio de 68. Portanto, imagina, o ambiente ainda era de que havia uma revolução na Europa. E, portanto, isso tinha muito significado. Para trazermos livros, tínhamos que os esconder nos estofes do carro. O carro veio cheio de livros, mas não havia nada nas malas. E, portanto, não era muito fácil de identificar. Nós abrimos mesmo, tirámos mesmo, desmontámos mesmo as coisas. Quase que desfizeram o carro. Os carros eram um bocadinho diferentes do que são agora. Não sei se hoje é possível fazer uma coisa destes carros. A montagem é muito diferente. Mas havia muita imaginação para contornar as situações. Era muito trabalhoso, mas era possível fazer isso. E faziam-se coisas extraordinárias. Um amigo meu, que o pai estava preso, com uma condenação preso político, muito tempo e que se correspondia com ele porque levava para os encontros, uma vez por semana, quando falava com o pai, uma caixa de fósforos igual à caixa de fósforos que o pai tinha. E que lá dentro, uma caixa de fósforos, vocês imaginam que é uma coisa mesmo muito pequenina, não é? E lá dentro, num forro falso, em papel de arroz, portanto, que era aquele papelinho finíssimo, escrito com uma caneta muito fina, para que num papelinho assim pudesse dar uma carta com várias páginas, que tinha que ler à lupa. Portanto, lá estava escondida a carta debaixo do forro da caixinha de fósforo, que eles naturalmente trocavam. Era muito fácil porque as caixas eram iguais, não é? Bastava dar um abraço ao pai, deixando lá a caixa. Inventavam-se coisas extraordinárias para poder dar informação e para poder fazer parte desta mobilização. Panfletos que se faziam clandestinamente. Distribuir um panfleto num ensino secundário não era possível. Como fazer? Era totalmente ilegal. Aproveitávamos o princípio dos intervalos, havia lugares onde se podia atirar e toda a gente apanhava. E de repente só se viram panfletos. De repente só se viram panfletos, mas os contínuos andavam a correr para retirar, não é? Porque eram obrigados a isso. E alguns até trabalhavam com a polícia, não é? Convictamente. Nós depois viemos a saber quem eram os contínuos da nossa escola que dava informação à polícia. Por tuta e meia, devo dizer. Mas, enfim, era assim que o sistema de ditadura tinha centenas de milhares de informadores, não é? E depois de sair da prisão passou a ter mais cuidados ou continuou a desenvolver o mesmo tipo de atividades? Porque normalmente quando se saía da prisão havia ali um período em que era suposto ter mais cuidado com a vigilância, não? Não sentiu isso? Sim, mas eu sabia que não estava a ser seguido. Sabia. Sabia que não estava a ser seguido, não. E, portanto... É porque muitas pessoas dizem o contrário, sabia que estava a ser seguido. Sim, e é verdade para muitas pessoas. Sim, no seu caso, não. Naturalmente que um quadro político que era condenado por ser de um partido clandestino e que era temido pela ditadura fosse seguido depois. É natural que sim, mas eles não podiam seguir toda a gente, não é? E, portanto, para mim até foi um incentivo, não é? Para ter mais atividade depois porque sabia que eles eram vulneráveis, sabia que eles podiam ser atingidos, sabia que a ditadura era frágil. Reforçou o seu estado de alma em relação à luta contra a ditadura. Sim. E no 25 de Abril? No 25 de Abril, eu já tinha... foi há um ano e meio depois, não é? Portanto, eu já tinha algumas responsabilidades mais e, portanto, eu estava... fazia parte de uma equipa de coordenação em Lisboa, da LCI, desse partido político, e estávamos informados que às duas da manhã começaria essa revolução. Sabia que era. Eu, com um conjunto de pessoas que tinham funções de responsabilidade, juntámos numa casa de apoio no Rego, no bairro do Rego, para esperarmos as informações, porque alguns militantes que eram militares, portanto, que estavam envolvidos na preparação do golpe, já nos tinham dito que haveria esse golpe. O que quer dizer que muita gente sabia. Muita gente sabia. Portanto, aquela ideia que se tem por vezes de que foi uma coisa muito inesperada e que era... Não. Havia muita gente ligada, que tinha atividade política, que sabia, não é? Sim. Bom, inesperado não foi porque tinha havido um golpe em 16 de Março, não é? Sim, em Março, sim. Mas tinha fracassado. Portanto, as tropas que saíram para o golpe em Março recuaram e depois foram presos. Alguns deles foram depois deportados para os Açores, etc. O Mel Antunes e outros, não é? Vasco Lourenço. Vasco Lourenço e alguns outros. Mas a ditadura tinha informação. A ditadura, a PIDE, vigiava as reuniões dos militares. Há uma reunião em Évora, se não me engano, em que estão mais de 100 militares. E eles vão lá e tomam nota das matrículas dos carros para saber quem eram os donos. Portanto, eles tinham uma lista das pessoas que estavam naquela reunião. O problema é que eram muitos. Já eram muitos militares. E eles já começavam a ter receio de prender 100 capitães ou 100 majores. Porque já era um bocadinho complicado. E, portanto, isto começava a dividir-se dentro da hierarquia. Depois havia os espinolistas, que eram um general. Sim. Sim, ele é Marçal depois de general. Um general muito reacionário, mas que estava em conflito com a ditadura e, portanto, que já tinha um peso diferente na hierarquia. Portanto, eles sabiam. Se sabiam daquela noite, não sei. Poderiam saber. Mas o Francisco sabia. Eu sabia e algumas pessoas sabiam. E muitas outras. Não imagino que fossem muitas. Mas algumas pessoas sabiam. É claro que houve coisas que foram mantidas com algum cuidado. As senhas, por exemplo. Nós sabíamos que haveria um sinal, mas não sabíamos qual era o sinal. Podemos lembrar aqui quais eram as senhas. É o depois do Adeus primeiro e depois a Grândula. A Grândula, Vila Morena, José. O depois do Adeus é uma canção bonita, mas é um pouco mais anónima do ponto de vista simbólico. A Grândula era muito simbólica porque era a canção do José Afonso. O José Afonso era um herói da resistência. Sim. E, portanto, isso já se percebia. Agora, portanto, na manhã, às seis da manhã, nós já estávamos a monitorizar na rua. Já tínhamos panfletos feitos e já tínhamos algumas coisas. Não sabíamos se ia resultar. Pois. Aliás, durante a manhã do dia 25, há grandes manifestações na Avenida da Liberdade e na Baixa, mas a Rua da Alfândega ainda está em dúvida, não é? Por causa daquele conflito militar das primeiras horas da manhã, como sabem, das tropas de Salgueiro Maia e das tropas do regime, que aliás recebem ordem para disparar. Só que não cumprem. Decidem não disparar. O que prova, aliás, que pode haver aqui fatores de pessoas que eram leais ao regime, mas que decidiram não disparar. Sim, e perante a evidência. Perante a evidência. Eles tinham superioridade militar. Sim, sim, sim. O regime podia ter feito força. Claro. Não ganharia, provavelmente, porque havia muitas forças envolvidas, mas ali, pelo menos na Baixa, poderiam ter feito. Francisco, já chegámos ao 25 de Abril e agora, como percebem, o Francisco tem muito conhecimento e conhecimento desta experiência de vida, de luta contra a ditadura. E depois do 25 de Abril, uma intensíssima atividade política com responsabilidades a vários níveis e protagonismos a vários níveis. Mas eu penso que é a altura ideal para que os jovens, os estudantes que vieram da Escola Secundária Luísa de Gusmão, não é? E que vêm preparadíssimos porque foram preparados na sala de aula pelas professoras de História, que eu sei. Fizeram a visita ao Museu do Aljouve, de lá de baixo até cá acima. Portanto, têm com certeza, além do privilégio e da oportunidade, têm com certeza muitas, ou pelo menos algumas, perguntas que melhor do que eu podem fazer ao Francisco Loussin, que está aqui disponível para conversar convosco. Sou João. Acha que a fragilidade do regime contribuiu para que a PIDE tomasse mais atenção aos jovens académicos e universitários? Sim. O crescimento do movimento popular, incluindo o movimento dos jovens, foi muito importante a partir de 62, que é a geração de Jorge Sampaio, que foi Presidente da República, e depois de 69, que houve grandes mobilizações em Coimbra e depois em Lisboa e no Porto, e depois durante os anos 70. E eles sabiam que isso era uma... Os universitários, os estudantes das universidades eram muito poucos. Só as pessoas das famílias relativamente confortáveis é que chegavam à universidade. Havia, se não me engano, 40 mil estudantes universitários, agora há 400 mil. Portanto, agora a universidade é aberta, não tanto quando devia, mas é já muito aberta a todos os jovens. Na altura eram muito poucos. O que quer dizer que eram, em grande parte, famílias da base de sustentação do regime. Portanto, eles tinham uma enorme preocupação com isso. Estavam a perder os seus. Os jovens não suportavam a ditadura que era tão impopular. E, por outro lado, os jovens têm uma força de vontade, uma disponibilidade, uma combatividade, que foi importantíssima durante esses anos. O agravante de que se iam para a guerra, tinham que tomar posição sobre a guerra, não é? E creio que, por isso mesmo, a PIDE estava tão preocupada com o que se passava nas faculdades. Eu entrei na universidade no ano de... em 73. E nunca tive aulas. Nunca tive aulas até ao 25 de abril de 74. Porque a PIDE fechou a escola. A PIDE tinha tanto medo daquela faculdade, mas de outras também, que houve uma assembleia, houve uns protestos, a polícia chegou lá e fechou a faculdade e não volta a abrir. E pronto, eu não tive aulas durante esse ano. Outra coisa, quando foi a Paris com os seus amigos, ninguém avisou da situação vivida em Portugal? Ninguém avisou como? Em Paris. Sim, era conhecido. Havia grupos, já havia muitos exilados portugueses em França, não é? O Mário Soares estava em França. O Álvaro Cunhal estava entre França e Praga, Paris e Praga, conforme... E em Moscovo, não é? Mas também vivia em Paris. E havia muitos jovens que tinham saído de Portugal para não irem à guerra desertores. Portanto, havia muita gente em Portugal. O Sérgio Godinho estava em Paris. O José Mário Branco estava em Paris. O Luís Cílias estava em Paris. Havia muitos cantores, muitos artistas, muitos jovens. E, portanto, eles sabiam e faziam muita atuação, muita atividade contra a ditadura. E, portanto, a esquerda em França havia muita solidariedade com Portugal e Espanha. Porque Espanha era também uma ditadura, não é? E, portanto, havia... A Grécia também, mas ficam estes daqui. Portanto, havia muita gente que sabia e havia muita preocupação. Obrigado. Obrigado. Explicações... Está ligado, sim. Sou a Mariana. Eu queria perguntar porque há pouco referiu que, apesar de tudo o que tinha acontecido naquela época, tinha sido um tempo fascinante. Eu queria saber qual é que era necessariamente o fascínio que, para si, caracterizou aquele momento, tendo em conta que era uma ditadura e que havia pouca liberdade no geral. O que é que foi, para si, exatamente, o fascínio que caracterizou aquele tempo? É o combate contra a ditadura. É a possibilidade de fazer alguma coisa que mude a vida da sociedade. Repare, Portugal era um país tristíssimo. Era um país... A vida social era horrível. A polícia tinha, na lei, que não podia haver três pessoas a conversar num passeio. Era chamado um ajuntamento. Era o termo legal. Se a Mariana estivesse com duas amigas ou com dois amigos, a polícia podia chegar lá. O que é que a Mariana está aqui a fazer? Era um ajuntamento. Portanto, era uma coisa horrível. Ou seja, não podiam ir a um concerto. Não podia haver uma... Houve concertos de jazz, grandes concertos de jazz em Cascais. O festival de jazz em Cascais foram interrompidos pela polícia. Porque houve um dos maiores músicos de jazz do mundo que decidiu tomar uma palavra contra a guerra, qualquer coisa, posto na fronteira imediatamente. Portanto, era um país horrível. Agora, a vontade de o mudar, isso é fascinante. Ou seja, encontravam-se pessoas que não tinham medo. Não tinham medo, não desistiam. Eram capazes de enfrentar o poder absoluto. Nós olhávamos para aquela gente e era como se o exército estivesse do lado deles. Estava. A polícia. Os tribunais. Estava tudo do lado deles. Faziam absolutamente o que queriam. Podiam assassinar pessoas. Assassinaram aqui, ali em Vila Franca, um grande pintor português. Aliás, o Zeca Afonso fez depois uma canção sobre ele. Assassinaram na rua. Era um dirigente do Partido Comunista. Em Alcântara. Em Alcântara, sim. José Dias Coelho. José Dias Coelho. A filha dele é também uma grande pintora hoje em dia. Teresa Dias Coelho. Mas, portanto, podiam fazer as coisas mais inacreditáveis. Agora, que se pudesse resistir a isso, valia a pena. Obrigada. Eu vejo bracinhos. Claro. Boa tarde. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o sistema educativo durante a ditadura. E como é que a censura pode ter influenciado desse sistema educativo? Os últimos anos que eu estive no ensino secundário, tinha havido uma reforma importante do sistema educativo, feita por um homem, Vega Simão, que foi ministro da Educação no tempo da ditadura. Enfim, tinha um projeto de modernização, de transformação. Mas o sistema tinha algumas características. Já falei de uma ou duas. Por exemplo, separação de géneros. Mulheres para um lado, homens para o outro. Uma vertente muito autoritária. A relação dos alunos, dos estudantes, não tinham associações. Não tinham nenhum espaço em que pudessem ter alguma decisão coletiva, alguma vida coletiva. Não faziam parte da vida da escola. Portanto, era-lhes tudo imposto. E a maior parte dos cursos eram muito marcados pela censura. Estava a dizer, sim, nesse sentido, no sentido de ser uma visão muito ideológica, muito reacionária, que aliás vinha desde a escola primária. Foram reeditados há um tempo os livros clássicos da escola primária do tempo da ditadura e o que vai haver é isso. A mulher a cozer meias, o homem a trabalhar na terra. Portanto, a família para... Enfim, aquele conceito de... Pobre e honrada. Pobre e honrada, servidora, caladinha. Portanto, a ideia de que se tinha que venerar os chefes. Depois havia uma cadeira, que é a tal Organização Política Administrativa da Nação, que era o ensino das regras da ditadura. Dito isto, eu devo dizer-lhe que encontrei professores absolutamente extraordinários na minha escola. Incluindo um deles. Um deles era um padre. A religião moral era obrigatória, não era voluntária, como agora. Eu tive... Os dois padres que me deram religião moral eram pessoas extraordinárias. Um ainda é meu amigo hoje, já está retirado, o padre Armindo Garcia, e outro foi assassinado pelos bombistas de extrema-direita, a seguir ao 25 de Abril, o padre Max. Qualquer deles tinha uma visão aberta, tolerante, dedicada. Nós adorávamos, no verão, irmos passear em grandes grupos de estudantes, 30, 40, para fazer acampamentos, para passarmos dias de férias organizados por eles. Tive outros professores em História, em Geografia, em Matemática, em Inglês, que não faziam parte desse muro da ditadura. Ou seja, que se encontrava esse lugar de liberdade. Bom, e tanto que é assim que depois de ter estado preso, e quando fui suspenso por causa desse conflito pedagógico, a regra era que se eu fosse suspenso 15 dias, era expulso do ensino. E era 15 dias que eles queriam aplicar uma expulsão do ensino. o reitor e as autoridades da escola. E não puderam fazer isso porque os professores se revoltaram. Ou seja, fui defendido pelos professores. O que era uma prova de solidariedade, nada mais do que isso. E, portanto, havia pessoas assim... Tinha esse aspecto, não é? Portanto, era muito pesado o ensino, e de vez em quando havia um raio de luz. Boa tarde, sou o Tomás do 12º D da Escola de Dona Elisa de Guzmão. E a minha pergunta vai consistir no após 25 de Abril. A minha pergunta é feita com o objetivo de perceber qual era a estabilidade ou a instabilidade política, sabendo que houve uma tentativa de revolta do lado de esquerda. E qual foi a reação dos portugueses à recepção dos retornados? Bom, o 25 de Abril é em si própria instabilidade. Portanto, é uma revolução militar contra um regime. Portanto, deitou abaixo as autoridades estabelecidas, não é? O presidente foi demitido, o governo foi demitido e formou-se uma junta militar, junta de salvação nacional, composta pelos militares de vários ramos das Forças Armais que tinham dirigido a revolução, cuja legitimidade era simplesmente simbólica, política, não é? Portanto, tinham derrubado a ditadura. Só mais tarde é que há eleições e as eleições estabilizam o sistema político, passa a haver representantes eleitos no que depois foi a Assembleia Constituinte. Durante esse período houve muitos reajustamentos, houve muitos patrões que fugiram, houve tentativas de golpe de Estado, 28 de Setembro, 11 de Março, houve bombardeamentos, houve pessoas que foram assassinadas, dei o caso desse meu professor, padre Max, puseram-lhe uma bomba no carro, quando ele entrou no carro a bomba arrebentou e ele morreu. Em 76, portanto, já é um pouco tempo depois. Portanto, houve muitos conflitos. Agora, o que estabiliza um país, o que dá confiança a um país é a democracia. Portanto, a partir da altura em que nós temos a possibilidade das pessoas exprimirem a sua opinião, de haver jornais e de opinião livre, de poder organizar os seus sindicatos, de poder defender, fazer as suas greves, defender os seus pontos de vista, lutar pelas suas ideias, ganhar os votos. A partir daí, Portugal tornou-se um país completamente diferente do que era a ditadura. A integração dos retornados das ex-colónias foi um processo muito difícil para eles. São pessoas que sofreram muito, porque tinham a sua vida organizada nesses territórios. E a independência, que era inevitável. Sei que há pessoas que ainda têm alguma amargura, mas é claro que Angola ia ser sempre independente. Moçambique ia ser independente, porque não tinha nenhum sentido pensar que Portugal ia ser o único império colonial do mundo. Isso não acontece. Portanto, a independência ganharam, mereceram ganharam, ainda bem que ganharam, mas há um ajustamento difícil e muitas pessoas vieram-se embora e perderam muito o que lá tinham. Isso é verdade. Essas pessoas vieram para cá, foram acolhidas pelas famílias, foram, em geral, com esse sacrifício, com essas dificuldades, passaram a viver em Portugal, na sua terra, nas terras onde tinham raízes. E creio que foi assim que voltaram, foi assim que foram bem recebidos. Tenho outra questão. Sem estar a ofender ninguém da comunidade brasileira. Como se sabe, o Brasil vai à segunda volta e o mais provável é ganhar o Dr. Bolsonaro. Ele não é doutor. É mais formal. Acha que, comparadamente com Portugal, antes de serem instaurados à ditadura militar, também viveu um período de instabilidade política na Primeira República, como agora assiste-se até ao último presidente no Brasil. Acha que o regime ditadorial nasce sempre de uma instabilidade política? Bom, uma ditadura nasce de uma afirmação de força. Portanto, há militares, ou políticos, ou políticos e militares juntos, que impõem um regime que não admite liberdades. Portanto, para a afirmação de força é preciso uma grande organização política, é preciso uma grande vontade destruidora. As ditaduras chegaram de formas diferentes. Em Portugal foi um golpe militar, em 1926. Na Alemanha não foi. O Hitler ganhou as eleições. Formou governo e depois esse governo é que foi em Itália. Foi um bocadinho mais complicado, mas nos primeiros tempos da ditadura do Mussolini em Itália havia um parlamento. Até ao dia em que ele chegou lá e disse, ora, acabou. A partir de agora, só mandou eu. E, portanto, as ditaduras impuseram-se em situações de instabilidade e de conflito. Foram sempre a pior solução possível. A pior. Porque é a solução que oprime um povo. E um povo que é oprimido e que não tem direitos democráticos perdeu o essencial da sua vida. Foi assim em Portugal. Foi assim no Brasil em 1964. Em 1964 há uma ditadura militar no Brasil. Há muitos mortos. Há censura. São abolidos os partidos políticos. Os sindicatos passam a ser controlados pelos militares. E isso prolonga-se até 78, 80, 83. Na verdade, 83 é quando acaba a ditadura. Eu estive no Brasil várias vezes em atividade política, quando ainda havia a ditadura brasileira. Também nos últimos anos. Era uma ditadura muito feroz. Mas, quando há uma grande revolta popular que leva à eleição de uma assembleia constituinte, a ditadura termina. O risco que está a falar é que, no fim deste mês, há eleição em que pode ganhar o Bolsonaro, que é um fascista, mas isso não significa que o Brasil fique um Estado fascista. Pode ficar. Ninguém esperava que o Bolsonaro ganhasse. O Bolsonaro é um marginal na direita brasileira. Só que a direita tradicional o ajudou a crescer. E, ou por corrupção, ou por colapso político, desapareceu. E, hoje, à direita, só há o Bolsonaro. Que é uma coisa que nós não conhecemos em Portugal. Não há uma coisa parecida com aquilo. É um louco varrido. É um homem que acha que os pobres têm que ser impedidos de ter filhos. Ou seja, as mulheres pobres devem ser extremizadas à força. Vocês imaginam que é um homem que pode pensar uma coisa destas. Ou que pode pensar que se pode bombardear as favelas. Onde, já agora, moram milhões de pessoas. É um selvagem. Mas ninguém pensava que ele pudesse ganhar as eleições. Só pode ganhar porque há, de facto, um problema social no Brasil. Há medo e ódio. E o discurso do ódio leva a este tipo de polarização. Não é inevitável que ele ganhe, no entanto. Porque, entre os que não votaram nele, há votos suficientes para derrotar. Agora veremos o que é que acontece. Mas, tem razão, é extremamente difícil. Se ele ganhar, o que é que acontece? Os militares ficam no poder. E não é ele, na verdade. Mas os militares ficarão no poder. O que é que farão com isso? Já vamos ver. O problema de tudo isto é um homem que se chama Trump. Porque o Trump gostará de ter uns militares brasileiros que lhe façam os serviços na América Latina. Isso já aconteceu, no tempo dos seus pais, Tomás. Pode voltar a acontecer. E veremos qual é a capacidade de luta democrática. Apesar de tudo, há um povo brasileiro que é forte. E que tem história, e que tem tradição. Enfim, veremos. Tendo em conta... Não olhem para mim, por favor. Tendo em conta a época, tendo em conta que Portugal era, sem dúvida, um país atrasado economicamente, entre outros aspectos, acha que, apesar de tudo, apesar de todo o ódio, apesar de pouca liberdade, se Alasar acabara por ser a melhor opção, na altura? Não. Nós temos que medir as opções políticas pelo valor para as pessoas. Uma ditadura é sempre a pior de todas as opções. A pior de todas. Há democracias que são muito insuficientes, muito artificiais e até um pouco vazias. É verdade. Há formas oligárquicas de dominação. Ou seja, há democracias em que quem manda são muito poucos. E em que se repetem formas de poder, e em que há partidos que enganam as pessoas, há deformações de todo esse tipo. Mas, pior do que tudo, é as pessoas não terem a liberdade de poder dar a sua opinião. Ou poder votar. Ou decidir. Em Portugal, uma em cada sete pessoas podia votar. O sufrágio universal só é instaurado pela democracia, depois do 25 de Abril. As mulheres e os homens passam a votar. Durante o tempo de Salazar, havia algumas classes de professoras que tinham que pedir autorização ao Ministério para casar. Ou casas enfermeiras. As mulheres para viajarem tinham que levar um papel da autorização do marido. É uma coisa absolutamente extraordinária. Ou seja, as mulheres não eram cidadãos plenos. Não eram cidadãs plenas. Portanto, viviam como se fossem dependentes, enfim, de subalternidade legal. Isso não é possível aceitar. Portanto, Salazar foi uma péssima solução porque atrasou Portugal. E, na verdade, reforçou imenso uma economia da guerra colonial. Morreram mais de 10 mil jovens, 8 mil, 10 mil, enfim, os números não são muito exatos, mas supõe-se que há a volta de 10 mil jovens na guerra colonial. Muito mais pessoas ficaram feridas e ficaram deficientes, ficaram atingidas pela guerra. Do outro lado, nas populações africanas, a mortandade foi enorme. Portanto, tudo isso são marcas de sangue que uma ditadura deixou e depois temos o atraso. No 25 de abril, Portugal era uma economia incompetente, era uma sociedade deformada e era um dos países mais desiguais da Europa. Aliás, Portugal ainda continua a ser dos mais desiguais da Europa. Nós já corrigimos isso em alguma medida porque há um Serviço Nacional de Saúde para toda a gente, porque há uma educação para toda a gente, porque toda a gente vota. Mas no dinheiro ainda há aqui uma desigualdade que é fortíssima. E isso vem de trás. Vem de trás. Vem de privilégios que foram estabelecidos pela ditadura, de acumulações de fortunas imensas e de imenso poder económico. Portanto, eu acho que os 48 anos da ditadura, Salazar e Marcelo, foram um tempo perdido para Portugal. Foi um tempo péssimo para Portugal. E, portanto, a democracia não garante a melhor solução, mas garante é que se podem disputar as soluções. E a esquerda pode perder ou ganhar. As melhores soluções podem perder ou ganhar. Não temos a certeza. Isto não corre sempre bem. Mas há qualquer coisa que se chama liberdade. Vivemos de outra forma. Portanto, os pais não têm de ter medo quando os filhos saem à rua ou quando... Não têm de ter medo de uma guerra. Não têm de viver apavorados com o que se pode passar ou por serem presos por terem uma opinião diferente. Isso muda muito. Em termos pessoais, atualmente, lembrando tudo o que passou, procurava mudar alguma coisa do seu comportamento na altura? Nunca se pode voltar atrás, Mariana. Não, não. Agradeço muito a pergunta, com certeza. Mas, na verdade, nunca se pode... Nenhum de nós pode voltar atrás, não é? Portanto, é um exercício que eu não faço muito. Agora, se eu pudesse voltar atrás, gostaria de fazer muito mais. Obrigada. Então, permita-me aqui, no meio, fazer uma pergunta ao contrário. Considera o Francisco que, voltando outra vez lá atrás, que esse foi um período da sua vida particularmente rico e enriquecedor? Bom, eu acho que a adolescência e o princípio da idade adulta é sempre um período extraordinário. Se o vivemos bem, é extraordinário. E espero que todas as pessoas que têm 16 anos, 17 ou 18, gostem da sua vida e vivam intensamente porque é assim que tem que ser. É o período em que tudo se começa a fazer, não é? A nossa vida, os amores, a sociedade, tudo. Agora, o período mais extraordinário da minha vida é o pós-25 de Abril. Para mim e para muita gente, não é? O José Afonso, de quem eu fui amigo, dizia que o chamado PREC, o período revolucionário daqueles anos, foram os anos mais extraordinários da minha vida dele. Também foram da minha. porque era o tempo em que tudo estava a fazer de novo, não é? Estava-se a reconstruir e a refazer. E isso é viver uma revolução. É viver dentro da revolução, não é? Exatamente. Ter a oportunidade, o privilégio, com tudo o que corresse menos bem, mas estar lá dentro e ser agente ativo. Fazer parte. Fazer parte. Fazer parte. Desculpem, era a vossa vez. Agora podemos ver aqui dos pais crescidos. Posso? Posso, posso. A minha pergunta é a seguinte. Eu ouço muita gente que viveu na mesma altura a falar e a dizer, a afirmar com muita certeza, que a ditadura é que era. Passo a expressão. E eu, sinceramente, vivo os dias de hoje, não vivi-o antigamente. Eu gostava de saber a sua opinião nesse sentido. Exato. Qual é o sentido de dizer isto, tendo em conta aquilo que se viveu, aquilo que não era permitido se afirmar e hoje podemos... As pessoas acham que era melhor viver naquela altura do que hoje. Eu não consigo entender isso. Eu também não, Margarida. Eu também não. Eu não creio... Quer dizer, eu sei que há pessoas que pensam e dizem isso, com certeza. E se pensam, ainda bem que dizem. Não há problema nenhum. Agora... Como eu não vivi-o antigamente, eu não percebo como é que afirmo um... Bem, lá terão a sua ideia. Agora, apunhamos só este exercício. Numa ditadura, nós não podíamos estar aqui. Este museu não existia. Não podíamos estar aqui. E cada um de vocês, se fosse daqui até ao Rocio, tinha que ter algum cuidado. Certeza que não podia falar com o colega que estivesse ao seu lado a dizer algumas coisas em voz alta. Não podia telefonar aos amigos. Não podia pôr um post no Facebook a criticar o governo. Acabou. Nada disso existe. Essa é a diferença. E, portanto, quando nós olhamos para essa diferença na vida... Quem é que quer viver numa ditadura? Só o ditador, digamos assim, não é? Porque esse é que beneficia. Eu vou só concluir. Eu não sei se tem a ver com isto, mas eu considero que, na altura, não havia aquilo que hoje nós chamamos de liberdade de expressão. E eu acho que hoje, se calhar essas pessoas que o dizem, que a ditadura é que era, consideram que hoje nós abusamos da nossa liberdade de expressão e que nem sempre temos o comportamento correto. e, na altura, como éramos reprimidos... Éramos? Não, eu não era. Mas como eram reprimidos por isso, se calhar tinham mais controlo e, se calhar, certo tipo de situações que hoje acontecem porque temos liberdade para tal, na altura não iriam acontecer. Pode ser um ponto de vista das pessoas que o afirmam. Não sei. Não sei. É um mistério. Ok. Muito obrigada. Francisco, é? Boa tarde. Eu sou o... Está ligado, não é? Está, está. Sou o Benfica. Francisco, eu gostava de saber porque é que dentro de 150 pessoas, as 15 ou 16 escolhidas foram você e os seus dois amigos. Não, foram 16, não é? Não sei explicar isso, Francisco. Os outros eu sei porque é que foram, não é? Porque eram figuras muito conhecidas da ditadura, alguns já tinham estado presos várias vezes e eles presumiam que eram os organizadores da iniciativa e queriam reprimi-los, não é? Prendê-los. Levaram três jovens, muitos jovens... Os outros eram mais velhos do que eu, por causa daquela diferença de idade, não é? Eu tinha 16, os outros tinham já 17, próximo dos 18. Porquê? Não sei muito bem. Não sei muito bem. Porque quiseram saber o que é que nós lá fazíamos, tinham algum... Não sei. O Francisco acha que era já com os seus passos, os seus movimentos, a sua atividade política, era conhecida e estava assinalada pela PIDE? Não tenho a certeza. Não tem indicações? Não tenho a certeza. Não posso afirmar isso. Eu, como era muito amigo do Miguel de Itónio Pereira, passava muito tempo em casa do pai dele, Nuno de Itónio Pereira, que esse sim já tinha estado preso várias vezes e possivelmente seria vigiado. Portanto, é natural que eles soubessem, pelo menos, essa relação entre os dois colegas, não é? Um dos colegas da mesma turma. Portanto, poderiam saber isso, mas daí não tiro muitas conclusões. mas não sei bem a resposta. Obrigado. Antecipo a minha pergunta por isso. Já não tenho mais nada a perguntar. Peço desculpa. Peço desculpa. Já que foi um aluno brilhante na escola e nos estudos prosseguintes, a sua ideia diferente do regime de Salazar, era tema de conversa à mesa com os pais ou amigos? Com amigos, sim, porque fazíamos parte de grupos políticos, preparávamos panfletes e fazíamos coisas em conjunto. Os meus pais eram opositores do Salazar, mas havia muitas restrições, as conversas eram muito cuidadosas. O meu pai era militar, era oficial de marinha, a minha mãe era uma advogada. Eles eram muito cuidadosos nas conversas à mesa, às vezes falava-se sobre algumas coisas que aconteciam, mas eram muito cuidadosos e creio que todos os pais seriam nessa altura muito cuidadosos, por uma razão que o João compreenderá, que é que é uma questão de proteger os filhos. Porque se um dia um filho é preso ou apanhado, a vulnerabilidade é muito maior se tiver uma exposição diferente a este tipo de conversas. Ele poderá sentir-se mais desprotegido. E, portanto, os pais, mesmo quando tinham uma atitude contra a ditadura, eram muito cuidadosos na expressão pública, até para que as crianças, quando são crianças, uma coisa é ter 16 anos, outra coisa é ter 10, não se habituassem que era normal falar disso. Imagina, depois um minuto de 10 anos, depois está com outros, ou na sua turma e vai repetir uma conversa que teve. Os pais procuravam evitar que as crianças tivessem esse risco. Ok, só mais uma coisa. Arrependo-se de alguma coisa? Quer dizer, se me arrependo, sim. Há coisas que eu teria feito diferentes. Há coisas que faria diferentes na minha vida. Nós, isso é constante da vida, não é? Há muitas coisas que faríamos diferente, portanto podemos... E está feliz? Estou feliz, sim. Estou feliz. Até lhe digo mais, eu gostei muito desses anos, antes do 25 de Abril, sobretudo depois do 25 de Abril, porque já era uma vida nova, mas acho que os anos mais felizes da minha vida ainda estão para vir. Portanto, acho que isso... Seguimos em frente. Bom, como eu disse, o Francisco Ossam precisa de sair daqui a 5 minutos, não é? Só mais um braço no ar. Pode ser? Se houver. Ainda há um braço no ar. Boa tarde. Boa tarde. Sou a Lloyd, sou do 12º C. Sabemos que no século XX foi muito marcado pela empresa, para além das revoluções e das guerras. O senhor Francisco já leu a revista Avante, certo? Quando tinha 16. E eu queria saber que impacto é que essa revista fez, não só para a vida do senhor, mas também para os outros jovens. Bem, houve muita imprensa clandestina durante a ditadura, que tinha um papel importantíssimo. O Avante era um exemplo, talvez o mais conhecido, e havia outros, que tinham uma função que era mobilizar contra a ditadura, dar informação que não aparecia em nenhum jornal, greves operárias. O 8 de março das mulheres, enfim, muitas outras, a luta nas colónias. E, portanto, tinha essa função. Havia um amigo meu, que era do Partido Comunista, que me dava essas publicações. Eu próprio participei e distribuí algumas outras publicações em 72, em 73, em 74. E, aliás, há muitas histórias, mesmo antigas. No princípio do século XX, um dos jornais mais importantes de Portugal, se eu não me engano, o segundo jornal mais importante, era um jornal anarco-sindicalista, anarquista. Chamava A Batalha. Chegou a ser diário e era vendido a 25 mil exemplares. Só que, na altura, como havia muitas pessoas analfabetas, o jornal, quando uma pessoa tinha, lia em voz alta para os seus amigos. Portanto, havia imensa gente que acompanhava aquela imprensa. Os anarquistas eram importantes naquele período, na Primeira República, depois passaram a ter, não tiveram tanta força durante os anos seguintes. Mas era uma posição respeitável. E, portanto, há esse jornal, há depois o Avante, depois há muitos outros, e têm todos essa mesma função, que é dar informação, falar de coisas que a imprensa, porque era da ditadura e haver censura, não passava. Embora, sabe, na ditadura havia jornalistas muito imaginativos que inventavam formas de dar informação, mesmo nos jornais, quando havia censura. A censura, portanto, significava que, por exemplo, havia um jornal que era publicado de manhã, o Diário de Notícias, ou o Diário de Lisboa, que era publicado à tarde. Antes de ser publicado, todos os textos iam ser lidos por um funcionário da censura, cortava. Isto não pode ser publicado. Sai. E, portanto, só era publicado o que eles deixavam. E deixavam, não deixavam passar coisas de política, ou de vida social, ou de cultura, ou de defesa dos jovens, ou do que fosse. E o que é que estes jornalistas faziam? Disfarçavam alguma informação, por exemplo, em relatos de futebol. Havia relatos de futebol que eram muito lidos, porque sabia que aquele jornalista era muito imaginoso e ia explicar que havia qualquer coisa que estava a passar. E eles, de facto, faziam isso. E, portanto, houve várias formas de passar informação ou de mostrar às pessoas o que estava a passar. E, depois, havia pessoas que se dedicavam muito a isso. Os cantores, por exemplo, o José Afonso ia cantar às universidades e aí juntava as pessoas e cantava cantigas que eram cantigas de resistência, não é? Da cultura popular. O Grândulo é um dos exemplos dessas músicas, não é? Todas e todos conhecemos. É um dos exemplos disso. Isso foi cantado em dezenas de sessões pelo país inteiro. Portanto, ia-se furando como se podia. Mais uma pergunta. Nunca... Quando o senhor também ajudava a distribuir os jornais, nunca passou despercebido pela PIDE? Não. Eu nunca fui preso a distribuir jornais ou panfletos. Houve alguns amigos meus que foram. Houve três ou quatro que estavam presos nas vespas do 25 de Abril porque tinham sido presos com panfletos. Eu fazia... As distribuições que eu fazia eram em Cabo Ruivo e em Moscavide. Era a zona por qual eu era responsável. E que na época, portanto, a caminho da Expo, que na época tinha muitas fábricas. Agora vocês ainda veem aqueles pavilhões, ainda há algumas instalações fabrismas, são sobretudo escritórios, armazéns e outras coisas, mas aquela avenida que vai dar a Moscavide era uma avenida muito grande, cheia de fábricas. Havia muitas fábricas em Lisboa. Quer dizer que de manhã, às seis da manhã, às sete, iam milhares de pessoas, mais homens do que mulheres naquele caso, noutros casos eram mais mulheres do que homens, mas ali eram muito homens, que iam trabalhar para lá. E, portanto, eu ia um pouco antes e deixava os panfletos nos lugares por onde eles iam passar. Não era possível dar-lhes mão a mão, porque aí era-se logo apanhado pelos polícias, pela segurança, mas era possível deixar em lugares onde as pessoas estavam mais ou menos habituadas quando saíam dos autocarros, quando iam ao caminho das fábricas e podiam encontrar. Eu nunca fui... safei-me sempre. Portanto, era sempre um bocadinho arriscado, era um pequeno grupo que ia, umas pessoas iam à frente, outras atrás, para ver se havia polícias, deixávamos aquilo, saíamos. Havia o risco de ser apanhado no regresso, mas havia muita gente naquela altura e eu nunca fui apanhado e pronto. Houve pessoas que foram. Obrigada. Muito obrigada pela vossa participação tão ativa. Muito obrigada também ao Francisco Loçã. Terminamos aqui este encontro, esta sessão de vidas na resistência. Peço um aplauso para o Francisco Loçã. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.